Nós precisamos ter uma estratégia inteligente, enxergar a decisão como um jogo de 90 minutos, como nós tivemos já algumas ao longo da temporada, na Copa do Brasil, nas duas primeiras fases, depois na própria Copa do Nordeste, nas quartas de final, então a gente entende como é o processo de uma decisão de 90 minutos, você precisa ter um nível de concentração muito elevado, precisa conseguir neutralizar o adversário que joga diante do seu torcedor, mas precisamos também incomodar, precisamos também conseguir jogar, então para isso a gente tem que ter um time equilibrado. É uma equipe que tem um trabalho já consolidado, desde o ano passado, com o mesmo comando, com o Rogério, com a base mantida, com os jogadores que foram contratados esse ano, que elevaram ainda mais o nível dessa equipe, mas é uma equipe que tem como característica um jogo de muita velocidade no lado do campo, principalmente com o Edinho e com o Osvaldo, com uma presença diária muito forte, principalmente quando joga Júlio e o Elton Paulista, acaba ficando com dois centroavantes, com dois jogadores de um poder de presença diária muito grande, e a gente precisa ter atenção para coibir isso, principalmente nos enfrentamentos no lado do campo. e a gente precisa ter atenção para coibir isso, e a gente precisa ter atenção para coibir isso,